E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, meu nome é Isadora e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Nós estamos há alguns dias em Belém do Pará e queremos dar para vocês algumas dicas do que fazer aqui na capital paraense. Belém do Pará também é conhecido como o Portal da Amazônia, então se você tem muito interesse em se aproximar ainda mais da floresta amazônica, a nossa primeira dica vai para você. Então se você curte fazer trilhas, se conectar com a natureza, o Parque do Tinga deve ser a sua primeira parada. Por aqui você vai encontrar uma área de cerca de 1.400 campos de futebol, de fauna e flora amazônica totalmente preservadas. Você tem diversas formas de conhecer o parque, nós optamos por ir caminhando, mas tem várias trilhas, tem trilhas sinalizadas, trilhas não sinalizadas, tem os ciclismos e de várias formas, né, que o Gabriel mostrou para vocês. Tem a bicicleta de duas pessoas, tem o trenzinho da preguiça, então muito legal. Olha aí o trenzinho que a gente queria vir, está fechado, mas olha o nome do trem, amor. O trem da preguiça. É o trem da preguiça. A senhora lembra que da última vez a senhora andou nele, né? A entrada do parque é totalmente gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada se você vier a pé. Agora, se você vier de carro e quiser estacionar na área interna aqui do Parque do Tinga, você vai pagar cerca de R$6,00 a hora. Então, fica a sua escolha. Nós optamos por vir a pé, nós vamos fazer uma caminhada aqui, como a Isadora acabou de mencionar, você também pode alugar bicicletas ali na entrada do parque, então fica livre escolha, você decide o que você quer fazer. E aos finais de semana nós temos bicicletas fora do parque, que minha tia falou que é mais barato. Então, vê aí qual o melhor para você. A gente está vindo aqui numa sexta-feira, porém, aos sábados e domingos tem diversas atrações e eventos ocorrendo dentro e fora do parque. É muito gostoso, a gente está caminhando agora, a gente tem um restaurante, um pier, que você também consegue parar no meio do parque, localizado no meio dessa trilha toda aqui, né? E você tem total conforto e segurança, porque tem patrulhamento constante durante todo o parque, inclusive banheiros, no início, no meio e no fim dessa trilha. Bora! Descansamos. Ela já descansou rápido. Para vocês terem noção, o parque do Tinga, ele não é tão divulgado nos vídeos de viagem, então o pessoal quase não vem para cá. E quando os famosos vêm para cá, como por exemplo, o Indus Nunes, a Joelma, eles filmam, fazem tanta coisa aqui e o pessoal nem sabe onde fica. Então é aqui, o parque do Tinga. Então vamos para a próxima dica de viagem. Agora a gente vai fazer um passeio que foi muito recomendado para a gente por aqui, que é um passeio de barco ao entardecer aqui na Baía do Guajará, em Belém do Pará. É um passeio que você vai poder contemplar o entardecer, o pôr do sol dentro de um barco. Nele nós vamos desfrutar de músicas regionais, comidas típicas paraense e diversas apresentações regionais que vão rolando durante o passeio. Agora um detalhe, esse passeio custa 60 reais por pessoa, mas tem um pequeno detalhe. Se você vir nas quartas-feiras, custa 40 reais. Então nós voltamos na quarta e agora vamos curtir nosso final de tarde. A gente vai fazer um passeio que foi muito importante para a gente. E aí, tem um passeio que foi muito importante para a gente. É um passeio que foi muito importante para a gente. Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Não sei. Boa tarde. E a tudo isso unimos a herança portuguesa, o dopeão das saias e a palma da mão. Dessa fusão nasceu a mais popular dança do Pará. Com vocês, o Carimbó. Carimbó fica bonito quando a plateia acompanha na palma da mão contra vocês. Aí, bora? Bom, pessoal, e eu não preciso nem falar para vocês que além desse show de cultura e dança, nós também temos um pôr do sol lindíssimo, que é um espetáculo fora parte, navegando pelas águas da Baía do Guajará. E sem falar que a gente também consegue contemplar Belém do Pará por um ângulo, vamos dizer que diferente, enquanto a gente ouve diversas histórias sobre a cidade, sobre o estado do Pará e a região amazônica. Olha só, a gente está passando agora na frente da Ilha do Combo e essa é a próxima dica que a gente vai dar para vocês. Bom, acabamos de chegar aqui no Terminal Hidroviário Rui Barata. Apesar do novo nome, muita gente conhece aqui como Praça Princesa Isabel. Então, quando a gente veio para colocar no Uber, a gente colocou Praça Princesa Isabel para poder chegar até aqui. E é daqui que a gente vai pegar a nossa embarcação até a Ilha do Combo. A gente acabou de passar pela bilheteria para poder fazer o pagamento da embarcação até a Ilha do Combo. O valor de cada viagem custa R$10, ou seja, R$20 por pessoa, ida e volta. Quando você vai chegando, tem várias pessoas que vão abordando você, vão oferecendo promoções. Olha, a Isadora já está... Cheia de promoções. Cheia de papel. Cheia de cupom. Cheia de cupom. Aí tem alguns que oferecem, por exemplo, pagar o seu deslocamento até a Ilha, desde que você fique no restaurante deles e consuma. E tem outros aqui que estão inclusos, por exemplo, alguns passeios, caipirinha grátis. Tem outros que já estão inclusas a entrada, como o isque de peixe, alguma coisa assim do tipo. Então, fica a sua escolha. A gente vai parar ali agora um pouquinho para olhar cada panfletinho desse e ver qual que mais nos agrada. Olha, não tem muito segredo não. Pegou a lancha ali no terminal hidroviário Rui Barata. Você vai levar cinco minutinhos até chegar lá na Ilha do Combo. A nossa primeira parada vai ser lá na fábrica de chocolate e a gente vai mostrar tudo para vocês. Garanto para vocês que só a travessia já é um passeio fora parte, porque é muito maneiro. Paisagens belíssimas. Agora nós saímos da baía principal, a baía de Guajará, e estamos entrando rio adentro na Ilha do Combo. Então você começa a ver a comunidade local passando ali. Cara, é muito interessante. E você consegue ver as casas em uma das palafitas, os restaurantes que vão tendo por aqui. É um passeio inexplicável. Você tem que vir, tem que conferir, tem que sentir, porque vale muito a pena. Comprometida a nossa primeira parada na Casa do Chocolate na Ilha do Combo. Que é a vontade, tá? Que é a gente que é a vontade. Ah, obrigada. Bonita, né? Ela não tá. Bom dia. Bom dia. Já vamos para as bebidas. Cachaça. Olha aí o meu garoto. Olha só. Cachaça recalcida. Vocês não tinham interesse no chocolate? Não, só na cachaça. O essencial é que a gente trabalha todo o processo. Desde a colheita do fruto cacau até o processamento final com o chocolate. Ali, vocês vão ver um banner ilustrativo de todo o processo que foi feito na propriedade. A gente também trabalha com cacau exclusivo da linha Combo. A gente não pega cacau de outras regiões. Então, a gente trabalha o cacau da propriedade e compra cacau da comunidade. Então, vamos começar pelo brigadeiro de colher. Feito com dois grubos por 100%, mas o leite não ensaio. Obrigado. Muito bom. Agora eu vou fazer um acabamento no doce tipo de poço. Muito bom. Esse Nibis, ele dá uma equilibrada, né? No coco. Exatamente. Uma delícia. E no brigadeiro, no finalzinho, o Nibis vai ficando um pouquinho amargo. Depois que vão sobrando. Uma delícia. O Nibis também tu pode jogar no iogurte, no creme, na salada de fruta. Tu pode só amassar a fruta, tipo a banana e jogar um pouquinho. O Nibis também é uma forma de consumir um 100% de fuma disfarçada. Dá aquela vontade, né? É, é. Aí aqui, tá? Sempre aqui você vai ter concentração de cacau. Eu queria esse desde quando eu vi. Esse cacau é mais. Eu gostei. Pra mim foi até 85% cacau. Então, você gostou desse ou não? Esse é de quê? É castanha do Pará. Castanha do Pará, quero. 70%. Nossa, o que te ficou assim? Pronto. Só um 100%. Olha aí, vamos tomar aquele cafezinho com chocolate quente do Kombu, acompanhado de dois bolos de chocolate com doce de cupuaçu por cima. Lembrando que qualquer um desses aqui, inclusive o brigadeiro, lógico, que é o brigadeiro da... Floresta. Feito com cacau nativo do Kombu. E aí, vamos lá? Vamos provar? Vamos. Vamos. Olha só. Muito bom. Combinação perfeita. Maravilhoso. Maravilhoso. O bolo tem os nibs também de cacau. Olha o cafezinho. Maravilhoso. Esse brigadeiro, ele é coberto com nibs de cacau. O nibs, ele é colhido aqui, é triturado e torrado. E dá essa sensação um pouquinho amarga. Então, é uma combinação perfeita para o brigadeiro. Não é essa de prato? Não é essa de prato? Essas abelhas, elas são... Nossa, docinho. Docinho. Vamos poder deixar um chão. É rápido. Ver lá quantos porcentos. Literalmente, né? Feita de mel. É. Hidromel da Amazônia. 14% alto. Gostosa. Muito gostosa. Caraca. Isso aqui engana, viu? Ei, pra descer a rampa, hein? O Gabriel já caiu da escada ontem. Cai dentro do rio agora. É, né? A rampa vai crescer dentro do rio. A gente puxa só a mochila. É, só a mochila. E quando a gente terminou a visitação na fábrica de chocolates, nós fomos até o Chalé da Ilha, que é um restaurante localizado um pouco mais adentro da Ilha do Combo. E aí vem a primeira dúvida. De que forma a gente consegue se locomover pela Ilha do Combo? Bom, a resposta é simples e rápida. Através dos barcos e lanchas que tem na região. Afinal de contas, toda a ilha é constituída de uma comunidade ribeirinha, que são pessoas que vivem às margens dos rios e garapés da floresta amazônica. Já tomou uma ducha ali. É, é. Legal, né? Legal, gostei. Tá, gostei. Cara, a vista daqui é perfeita, linda. Muito linda mesmo. Olha, tem até rede. Essa aí vai ser depois do almoço, hein? Que bonito, cara. Que lugar maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Aí você pode sentar nessas mesas aqui, ou pode sentar ali embaixo também. E debaixo da cachoeira, que eu achei bem legal. Talvez eu vá pra debaixo da cachoeira. Vai depender do que a Isadora decidir aqui. Ó, parece que estão fazendo um chalézinho ali no final. Ó, então spoiler aí. Será que daqui a um tempo vai ter uns erguinhos lindis aí, umas hospedagens? Deve ser maneiro ficar aqui na ilha. Olha que lugar legal, cara. Nossa, é lindo. Ó, começou uma fina garoa agora. Mas, tá perfeito ainda. Aqui é o final. Olha, ligaram as... Ei, tivesse ficado lá. Tinha se molhado tanto. Olha bem na rede. Olha ali. Não ia ser maravilhoso. É, ia ser tão legal. Vai lá, só pra gente botar no vídeo. Caramba! Já abertou. Essa lojinha da fábrica de chocolates, ela fica aberta diariamente. E você pode fazer visitas sem agendamento, como a gente fez. O barco vai deixar vocês lá. Então vocês vão pagar um único ticket até a lojinha fábrica de chocolates. E de lá, se você quiser se deslocar pra outro restaurante, você paga somente 5 reais por pessoa pra um deslocamento. Independente de qual restaurante você escolha. Tanto a dona Nena, quanto os funcionários que estão por lá. Eles têm o número de diversos barqueiros. Então você não precisa se preocupar. Que alguém vai buscar você lá. E aí que vem a nossa principal dica. Qual é? Pague os 10 reais pra você vir até a Ilha do Cumbu. Mas você tem que passar lá na fábrica de chocolate pra você conhecer esse chocolate amazônico. É uma delícia. Parada obrigatória. É uma parada obrigatória, cara. Você vai sentir sabores únicos. É uma experiência muito legal, muito gostosa. Com a degustação do chocolate, eu pude experimentar o brigadeiro. E eu não tava dando nada por ele. Porque eu, ah, brigadeiro a gente come em qualquer lugar. Não. Você tem que provar. É diferente. É diferente. Você tem que provar. Portanto que a gente comprou o combo que envia o brigadeiro. E nossa, uma delícia. Mas e aí, continuando a dica, você para lá na fábrica de chocolate. E aí só depois é que você vai escolher o restaurante que você quer ir. Por quê? Porque assim você consegue conhecer um pouco mais dessa Ilha do Cumbu. Porque tem alguns restaurantes que já ficam logo de frente pra Belém do Pará. Você não chega nem a entrar nos rios e conhecer realmente a comunidade ribeirinha. Ver as casas sobre as palafitas. O pessoal vivendo mesmo. Cara, é uma experiência muito legal. Por isso eu recomendo que você entre até a fábrica de chocolate. Porque ela fica entrando nesse riozinho. Se você optar por ficar nos primeiros restaurantes, você só vai fazer a travessia de rio e ficar em qualquer restaurante ali na beira da Bahia. Pois bem, depois que a gente chegou lá, nós escolhemos ficar no restaurante... Como é o nome daqui? Chalé da Ilha. Chalé da Ilha. E eu recomendo muito que vocês venham aqui pro Chalé da Ilha. Por quê? Porque o Chalé da Ilha, ele fica muito mais dentro ainda da Ilha do Cumbu. Então você consegue... Você consegue conhecer tudo. Nossa, muito lindo. É, você consegue conhecer muito mais coisas, pagando só R$5 pra ir até o Chalé. Então você vai gastar quase nada pra poder ter uma experiência diferente, né? Coisa que provavelmente se você tivesse ficado num dos restaurantes que fica lá de frente pra Bahia, você teria que desembolsar uma grana pra fazer um passeio aqui por dentro da ilha. E se você escolher ficar aqui no Chalé da Ilha, você vai ter esse passeio, entre aspas, de graça. Belém tem mais de 40 ilhas. Essa é uma das maiores. Ela possui mais de 200 famílias. E é muito agradável estar aqui. Eu acho que muito em breve vocês vão poder também se hospedar aqui na ilha. Porque aqui na... Esqueci o nome do restaurante. O Chalé da Ilha. Aqui no Chalé da Ilha, olha, eles deram autorização pra gente poder entrar e filmar aqui as cabaninhas que eles estão construindo, né? Olha aí, você tá vendo? Então você daqui a pouco vai começar a poder se hospedar por aqui também. Eu vou abrir aqui na Grande Angular, que eu acho que fica melhor pra gente conhecer um pouco. Olha aí, ó. Já tem a estrutura da cama. De andar ainda o chalé. Vou subir. Olha. Apertadinho. Acho que muito provavelmente deve ficar outro sofá aqui ou uma cama. Eu creio que um chalé desse deve comportar facilmente de 3 a 4 pessoas. E é muito agradável. Eu acho que se a gente voltar aqui em Belém do Pará, a gente vai se hospedar aqui. O que você acha? Sim, com certeza. Porque até então a gente não vinha a Belém pra turistar. A gente vinha e só fazia os passeios de sempre. Primeira vez que a gente tá aqui na Ilha do Kombu. E esse aqui é o segundo. Também de andar. Opa, deixa eu sair do sol. Olha aí. Vamos entrar aqui. Ó, as TVs já estão aqui. E o banheiro, que eu creio que já dá acesso ao outro banheiro lá. Acesso não, né? Tem que ter colado no outro banheiro. E também o de andar. Cara, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E com certeza, se a gente vier aqui mais uma vez, não tenho dúvidas do que a gente vai ficar aqui nesse chalé da ilha. Sim. O que você acha? Ah, eu tô apaixonada já. Ainda nem sinalizaram. Igual o barco que a gente fez. Porque eu sempre vi o barco saindo e eu achava legal, mas eu achava muito turista. Acho que vai ser chato. Nossa, eu me apaixonei, me surpreendi e até dancei. Não dancei não, eu só me mexi. Eu não sei dançar. Então é isso, a dica tá dada. Vá primeiro à fábrica de chocolate na Ilha do Kombu e em seguida você tem que vir aqui pro chalé da ilha. Porque você vai ter um passeio gratuito, vamos dizer assim. Você vai conseguir entrar, conhecer um pouco mais da comunidade sem pagar nada mais por isso. A gente vai almoçar agora. Nós, claro, vamos deixar todos os preços pra vocês, de cada prato que a gente pediu por aqui. O que foi que você pediu? Nossa, que delícia. Uma caipirinha de jambu. Muito bom. Não tremeu não. Gostoso? Esse é o problema. Esse é o problema dessa bebida docinha. Uma delícia. Olha o que a gente tava com saudade. É, eu tava com uma saudade de comer uma macaxeirazinha frita, cara. Bora, Marlene. Vai ficar pra trás, cara. Gente, Gabriel. Nossa. Tá bem preta. Bem pretinha. Nem chamou a gente, ficou caladinha. Não sei nem se eu não toque. Estão servidos? O almoço chegou A Isadora pediu ali um camarão rosa emponado E eu um camarão alho e óleo Você percebeu que a gente tinha pedido só um pra dividir? Foi, não ia dar Esses pratos eles são individuais Se eu não me engano custa 48 reais para prato Não é isso? Cada um desses? Sim E aí eu pedi um suco de graviola E a Isadora acabou de pedir um suco de bacuri para provar Porque ela não havia provado bacuri ainda Bom, agora chega de conversa e vamos comer A gente encontra vocês no próximo passeio Até mais Olha aí, depois de um showzão desse Chegou a hora de forrar a barriga Que deu uma fome Aí a dona Marlene convidou a gente Tudo está fonta dela Isso mesmo, convidou a gente para vir aqui na casa do Saulo Então está tudo garantido por ela na noite de hoje Olha aí o ambiente Gostou? Bonito, né? As bebidas chifras Doce, doce de cupuaçu, de bacuri Nossa, gelé de tucupi, deve ser gostosa, né? É, deve ser interessante Olha aí Esse tucupi preto aqui, ó Esse tucupi preto é feito de que, será? Eu não sei Um molho E shoya, né? Bonito, né? Olha as coisas aqui para tomar tacacá em casa Bonito Acho que a pessoa nem toma tacacá, só para decorar É tão linda Combalesa Compre a pessoa De entrada a gente pediu uns dadinhos de farinha de tapioca Que ele vem com queijo com alho Sentado em geleia de cupuaçu com pimenta Espero que não tenha muita pimenta Olha, todas as entradas, elas vêm com três acompanhamentos Que são três gelés ou três molhozinhos A primeira delas é a gelé de cupuaçu A segunda é açaí com bacon E a terceira é um... Maionese Maionese de pirarucu, né? Com maionese de pirarucu As três estão aprovadíssimas Muito gostoso mesmo, faz toda a diferença A gente pediu um filé de pirarucu grelhado Com molho de castanha do Pará Acompanhado de banana da terra e camarão rosa E o Julio e a Marlene que estão com a gente Pediram um risoto tapajós O risoto tapajós, ele é feito com camarão rosa Com reduzido de tucupi e jambu Acompanhado de crisps de jambu Eu acho que vai ficar bom É, rapaz, chegou a hora de fazer o que ninguém pode fazer por mim, né? Então... Ó Nossa Tá de encher os olhos já isso aqui Acima assim só pra dar aquela caprichada Até o arroz vem na cuia Acabei de provar o risoto tapajós Ele vem acompanhando o tucupi Que é aquela substância amarela que eu havia comentado com vocês Que é extraído da mandioca brava Quando rala e tosse ela, sai um líquido amarelo Esse líquido é o tucupi, que é colocado aqui na comida Ele é um pouquinho ácido É acompanhado com camarão e as folhas de jambu O jambu é aquela folha típica aqui da região norte Que aumenta a salivação e dá uma leve dormência quando você está comendo Delicioso, simplesmente delicioso Recomendo muito também vocês provarem E já que nós estamos falando de gastronomia Por que não falar do ícone de Belém do Pará O Mercado do Verupeso Ele que atualmente é uma das 7 maravilhas do Brasil E onde nós podemos degustar um dos símbolos da gastronomia nortista O peixe frito com açaí O Mercado do Verupeso, ou Veropa, como os belenenses chamam É um local que você não pode deixar de visitar Quando visitar Belém do Pará E com toda certeza, em um único só lugar Você vai conseguir degustar todas as iguarias e delícias da culinária paraense Como por exemplo, o próprio peixe frito com açaí A mani soba, o vatapá, o tacacá e por aí vai São inúmeros pratos regionais que você tem que provar Quando visitar a Feira do Verupeso E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais desse local icônico da Grande Belém Me aguarde na próxima quinta-feira Que nós vamos lançar um vídeo exclusivo e totalmente imersivo Falando unicamente da Feira do Verupeso Eu tenho certeza que vocês vão adorar Nós estamos agora no Parque Zoobotânico Mangal das Gaças Esse parque é uma área de mais de 40 mil metros quadrados De pura fauna e flora amazônica É um ambiente incrível Trabalho de uma revitalização ocorrida em 2005 pelo governo do estado do Pará E localizada às margens do rio Guamá É um ambiente riquíssimo de cultura amazônica Você consegue encontrar, por exemplo, diversas gaças que dão nome ao parque Livres, soltas É um ambiente muito gostoso de se passear, de se visitar E a entrada aqui é gratuita, né? Sim, a entrada é gratuita De terça a domingo Das 8 da manhã às 6 da tarde Então, muito bom Muito bom você vir caminhar Mas é mais agradável ainda você vir pela manhãzinha Que o sol ainda não está quente E aqui é tudo ao céu aberto Então não é bom vir em dia de chuva Tem ambientes que são gratuitos Aberto ao público Como o próprio parque em si Porém, tem alguns poucos ambientes que são fechados No total, são 4 ambientes privados Que você precisa pagar uma taxa de R$ 7 Ou uma espécie de passaporte Que lhe dá direito a todas as atrações Pelo valor singelo de R$ 20 Nós achamos, particularmente, um valor bem agradável para o bolso Não é nada caro E, cara, só você estar aqui é espetacular Vou mostrar onde a gente está andando agora Olha só o tanto de gaças que tem por aqui Lá em cima, uns urubus Mas é um ambiente lindo, cara São as gaças pretas, tá bom? Não é, Urubu? Ah, é verdade Olha, cara, que maravilha você passear No meio, assim, desses animais completamente livres É muito gostoso Olha, amor, esse casal de ararinhas Olha, que gracinha, amor Olha os camaleões Cuidado Nossa, nem tinha visto eles Nossa, que lindo Olha, amor Que amor Estão se limpando Estão brigando Vocês estavam vendo os camaleões lá presos Aí alguém já podia vir questionar, né? Que eles estavam presos Mas eles não estão presos, pessoal Olha aí, ó Eles podem sair a hora que eles quiserem Ali é só o habitat deles Provavelmente para nenhum outro animal entrar lá, né? Mas eles podem entrar e sair daqui a hora que eles quiserem Assim como os papagaios ali Olha, paparinho Que gracinho Olha aí Receberam uma visita agora Eu gosto Eu prefiro visitar lugares assim Do que ver os bichinhos presos, né? Dentro de gaiola e tudo Eu prefiro também Aqui no Mangal das Garças Parece que tem o maior borboletário do Brasil Não é isso? Sim, isso mesmo Esse borboletário, inclusive É uma das atrações que são pagas Custa R$7 Essa aqui é a Nairobi É uma corujinha do mar Chegou pra gente bem filhotinho Nossa, que bonitinho Ela vive solta aqui? Ela vive no recinto Mas a gente dá uma volta com ela pra socializar É um animal que não volta mais pra natureza Quando ele chegou aqui Ele tinha caído do ninho E aí a pata ficou tortinha assim, né? Ela já é adulta Ela é uma criança, mas que isso não Fica bonitinha, né? É Ela come inseto, natureza A Isadora sempre teve vontade de ver uma A gente nunca viu uma de tão de perto, né? Não Passa a mão aqui devagar Bem tranquilo Não passa a mãozinha nela Tem que ser bem sensível Porque essas pernas dela são bem sensíveis É uma das menores espécies que tem no Brasil Mas ela tem menores que ela ainda Nossa Essa aqui ela tem um aninho Aqui no Mangal você tem a opção de subir nesse farol que tá bem atrás de mim De lá você tem uma visão privilegiada de toda Grande Belém É uma experiência muito interessante, muito gostosa pra você que nunca visitou o Mangal Nós já fomos lá uma vez Mas especialmente hoje nós não vamos lá Tá bom? Uma curiosidade que o Gabriel falou do borboletário Esse borboletário ele é o terceiro maior do mundo Então seria muito interessante se você estiver por Belém Visitar Bebezinho Tá aprendendo a andar ainda Tô meio do povo Olha ele Ai que gracinha Esse aqui é o araçari Ele parece um tucano, né? Ele é Aqueles que estavam ali eram tucanos Gente Olha o irmão deitando Pegando sol Por que que ele tá fazendo isso? Porque ele pega sol Pra pegar sol? Uhum Nossa Gente, que lindinho E se você quiser almoçar aqui por dentro do parque Também tem boas opções de restaurantes, lanchonetes e cafezinhos Aqui atrás de mim, por exemplo Além de um bom restaurante na parte superior Embaixo tem uma espécie de museu Muito interessante também E vale a pena a visitação Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado aqui Desse rolê de indicações por Belém do Pará A gente continua aqui por essa cidade maravilhosa Produzindo um pouco mais de conteúdo pra vocês Antes da gente partir pra nossa próxima cidade Então um grande abraço Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí